Fala galera, o que que está falando é TIG, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui ó de Bradford e dois inscritos galera, e é isso galera, eu queria deixar vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais galera, de vocês amigos, galera no último vídeo a gente jogou aí pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, mas aqui ó, agora joga aí pela Libertadores da América, pelas oitavas de finais, bora tentar aqui ó, ganhar para a equipe do São Paulo, o primeiro jogo vai ser fora de casa, vai ser muito difícil, mas meramente para ver os jogos ó, a gente vai pegar eles aqui ó, pelas oitavas, depois vem aqui a equipe do Palmeiras aí pela Série A, depois vem novamente jogo de volta aí contra eles pelas oitavas, e por último, bora pegar o líder do campeonato, que é a equipe do Bayern, está ali na liderança aí do Campeonato Nacional aqui ó, do Campeonato Brasileiro, a gente está aqui em nono colocado ali com 12 pontos, bora tentar melhorar esse nosso repertório e bora tentar também ganhar para o Palmeiras que se encontra aqui ó, na zona de rebaixamento ali do campeonato, mas primeiramente bora aí contra a equipe do São Paulo, tem que avisar um negócio aqui a vocês, não tem mais vaga aqui no time galera, não tem mais vaga porque ó, a gente está ali com 27 jogadores e não tem mais como colocar mais jogadores, então a gente está totalmente fechado aí nosso time, está totalmente lotado, a maioria desses jogadores aqui não vão jogar então, é galera, não tem mais vaga no nosso time, se a gente pudesse vender aqui mais, claro que não vai querer ser vendido aí, então vou deixar assim, bora pro jogo ali contra a equipe do São Paulo, vou deixar nessa formação, deu certo ali um pouco, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas vou deixar assim, bora pro jogo ali contra a equipe do São Paulo, vou levar aqui ó, Igor Matos, Felipe Santos, Rafael Oliveira, é, vou levar esse time aí, vou levar esse time aí, vou deixar aqui, K1 aqui pelo meio, vou deixar aqui de azul, e é, funk, vamos ali contra ele, vou levar aqui ó, Gabriel, Gabriel aqui no time, ou Nelson, não, vou deixar Nelson correr aqui que ele vem entrando bem nos jogos aí, então vou deixar ele ali, bora pro jogo ali contra a equipe do, do, do São Paulo ali, galera. E esse grafão que vamos ali contra a equipe do São Paulo, 0x0 por enquanto, é massa ali pra gente ali, Patrick Campos começa muito bem aí no primeiro tempo, contra a equipe do São Paulo, tem um penalti ali pra eles, bora ver se ele vai perder ó, Cueva, manda uma bomba ali, ixi, é, 6 chances aí para o nosso goleiro ali, empate o jogo ali nesse finalzinho do primeiro tempo, a gente tá ali com 60% de bola contra a 40, desde 10 chutes contra 7, estamos, é, estamos bem, estamos bem, estamos bem, a gente tá jogando fora de casa, estamos ali, segurando mais a bola, então, bora aparecer segundo tempo ali ó, para ver se ele consegue ali segurar a equipe do São Paulo ali, uma, acho que ele faz mais um luzinho ali ó, com Felipe Gabriel ali, nosso zagueiro, bora fazer uma mudança aqui no ataque, ó, vou botar aqui, Felipe Santos, Icomatos, Icomatos, quando eu coloco ele sempre faz gol, ele é mais um ruim que ele joga pela direita, mas vou botar aqui, improvisado aqui na esquerda, bora ver, ele consegue fazer mais um golzinho, então bora botar aqui Nelson, correr aqui ó, na laterais, bora aparecer as tentas do jogo, 2, a gente vai mais um ali com o Patrick, nossa, pensei que ele ia perder esse jogo hein, ou a gente, pelo menos um empate, a gente consegue uma ótima vitória aí, 4 a 1 ali contra a equipe do São Paulo, nossa, eu nunca diria que a gente ia ganhar o primeiro jogo, e ainda mais de goleado ali contra a equipe do São Paulo, jogando na casa dele, mas, pelo menos a gente já está com uma boa vontade, para o jogo de volta, bora jogar aí pelo Campeonato Brasileiro, a gente está ali no ano colocado ali com 12 pontos, então bora tentar também arrancar aí agora 3 pontos da equipe do Palmeiras, então acho que eu vou fazer algumas mudanças aqui ó, só para a gente poupar os jogadores para a próxima partida, vou deixar ali, bora levar aqui ó, Fernando de Lazeri e bora levar aqui Daniel Maia, pronto, vou deixar assim, no meu campo, bora botar aqui, cadê ó, esse tá jogando muito aqui, esse, não, no meu campo eu vou deixar o mesmo, só para a gente não ficar muito, muita mudança, então é só mudar isso no ataque, vou mandar também aqui ó, na laterais aqui, vou botar aqui nossos laterais reserva aqui ó, vou levar aqui Yuri ou Marcelo, vou levar Yuri como opção, e esse é o time, vou levar aqui ó, como opção, cadê, esse Marcelo não, vou levar como opção, cadê, ó, esse aqui ó, esse, Eduardo Felipe aqui, vou gostando muito da evolução dele aí no campeonato, ele vem jogando muito bem, vou levar aqui no HTC, Rafael Oliveira, pronto, deixa assim, Funk, vamos ali contra a equipe do Palmeiras, ele vai ser, é, vai ser em casa com o nosso torcedor, bora tentar esses 3 pontos. e esse aqui lá, Funk, vamos ali contra a equipe ali ó, do Palmeiras ali, 0x0 por enquanto, pode ser um gostinho, próximo de 10 nessa rata final do jogo, 0x0, ó, Tietchan ali, amarelo, tem nosso 0x0 para eles, Miguel, bora ali a 2x0, novamente ali agora, Guerra ali faz 2x0 para a equipe dos Palmeiras, bora fazer uma mudança no ataque, vou botar aqui ó, esse Fernando de Lazaro aqui no lugar desse Felipe Santos, e no meu campo, vou deixar assim né, bom que vão aí, aparecer segundo tempo ali, 2x0 para a equipe do Palmeiras, e a gente não consegue fazer nenhum gozinho, estamos muito mal na partida, vou botar aqui de Yuri, no lugar que nem até o Socorro, e aí no meu campo, nosso meu campo não tá cansado, vou deixar assim, e vou botar aqui também ó, assim, não, vou deixar assim ó, vou deixar assim, vamos, vamos aí para esse instante do jogo, a gente vai mais uma ali agora com K1, nossa, pensei que a gente ia conseguir o empate, mas não conseguimos o empate, a gente perde ali, a gente terminou ali com Fernando de Lazaro, mas não deu para a gente conseguir o empate, a gente perde ali para a equipe do Palmeiras, agora bora pegar agora a equipe do São Paulo, o jogo de foto, o jogo foi 4x1, então bora tentar, não vamos já contando vitória, agora bora com precaução ali, bora para o jogo ali, só para a gente conseguir pelo menos o empate, a gente está aí na próxima fase, então acho que eu vou deixar no 4x4, 2x0, vou deixar a minha formação, a gente jogou muito lá contra eles, com essa formação aqui, mas eles vão vir para cima, eles vão vir para cima, então vou deixar no 4x4, 2x0 aqui ó, com dois volantes no meu campo ali, para marcar mais ali o meu campo, lá nosso time não está cansado, está completo, então bora para a partida, bora ir para a partida, vou levar aqui alguém, vou levar Gabriel aqui ó, vou levar esse Gabriel aqui, como opção, é, esse é o time, vamos que vamos ali contra a equipe do São Paulo, vou deixar o combatedor aqui com o Ricardinho, é, esse é o time, vamos que vamos ali contra ele, vou deixar aqui pelas laterais, estão de vermelho, estão de azul, é assim, vamos que vamos, vamos que vamos ali contra a equipe ali ó, do São Paulo, jogo de foto aí pela Libertadores da América, que eu estava de final 0x0 por enquanto, tá bom, nossa gente já começa ali abrindo o placar, e no finalzinho do primeiro tempo, tá bom, ficou melhor ainda, a gente está ali no agregado ali, 5x1 ali contra a equipe do São Paulo, bora fazer alguma mudança, não né, vou deixar assim, nosso time está bem, bora ir para esse segundo tempo, bora mudar agora, bora fazer uma mudança aqui na lateral, bora botar aqui Gabriel, e bora botar aqui esse Mat, não, Matheus Eduardo, não, vou mandar na zaga não, para a gente não levar gol, bora botar aqui na frente, bora botar aqui ó, bora botar aqui ó, bora botar aqui, Fernando de Loseri, é, vamos que vamos aí, para esse restante do jogo ali ó, uma zona, a gente conseguiu um empate ali com o Denilson, diminui, ó, a gente fica ali no empate, mas a gente passou assim, conseguimos um empate ali, logo ali em seguida ali, com o Bruno Belen ali, no restante final, foi das 48 ali do segundo tempo, e conseguimos a vitória, jogamos muito bem aqui ó, Bruno Belen, 9.8 aqui, e foi o melhor em campo, foi o melhor em campo aí, o melhor da partida aí, foi Bruno Belen, a gente deu 18 chutes contra 12, foi ali com 57% para as bolas contra 43, fomos muito bem na partida, bora pegar agora a equipe do Bahiaí ó, que é a equipe, que é a, tá na nossa, o Havaí, o Bahiaí que tá lá na frente, e o, o, o Cadê ó, o Palmeiras aqui, que está aqui brigando aqui para não cair, e o Santos, nossa, o que que é isso, esse futebol aqui tá meio duro, mas beleza, bora pro jogo, contra a equipe do, do Bahiaí ó, vai ser fora de casa, não sei se eu deixo assim, ou deixo no 4-4-2, no 4-4-2 a gente só ficou no empate lá, contra o, contra a equipe do São Paulo, mas, a gente foi naquela formação, contra o, o, o Palmeiras, mas, a gente perdeu, eu não sei, se eu deixo no 4-4-2, ou deixo aqui no 4-4-2 oficivo, deixo no 4-4-2 oficivo, bora aí, porque a gente também, do Fer, algumas mudanças ali no time, pois a gente não conseguiu um bom placar lá, contra a equipe, do Palmeiras, então bora ver se a gente consegue essa vitória ali, contra eles aí, jogando no 4-4-2 oficivo, pronto, esse é o time, FUNK, vamos ali contra ele, vou deixar aqui pelo meio, é, FUNK, eles estão ali de branco, Yes, agora FUNK, vamos ali contra a equipe do Bahiaí ó, 0-0 por enquanto, ali nesse primeiro tempo fora de casa, e, 1-0 ali para a gente fazer um gosto, nosso expulso, expulso aqui, Louis Santos, nosso meu campo, nosso único volante aí que a gente tem em campo, então ele vai ter que vir na hora atacante, vou tirar então aqui ó, esse Manoel Oliveira aqui, não vem jogando bem os últimos jogos, então vou tirar ele, e bora botar aqui ó, cadê, deixa eu ver o que a gente pode fazer, vou botar aqui esse Bruno Belen aqui no time, espera, botar aqui Bruno Belen, aliás, vou botar no 4-4-2 aqui ó, no time, porque a gente não tem muito o que fazer no time, então bota mais o meu campo ali, para marcar ali meu campo, vou botar aqui Bruno Belen, que ele é pela direita, pela direita, então bota aqui Bruno Belen, e bora botar aqui Rafael Oliveira aqui no time, pronto, vou deixar assim, vou deixar aqui pelo meio, não, vou deixar pelas laterais, bora ver se ele não consegue, não, vou deixar pelo, ah, vou deixar pelas laterais, para ter cruzamento na área aqui, porque tem Patrick Campos ali que tem cabeceio no jogo, então bora hein, nossa, logo no finalzinho do, no meio, no meio tempo ali do primeiro tempo, a gente tá com a Minus aí ó, 1-0 para a gente por enquanto, o Zé Rafael deles ali é estoque amarelado, mas tá bem hein, 5x5x5x5x5x5x5x6, cê não posso falar contra 44 deles, estamos bem, dá para a gente se segura aí, bora para esse segundo tempo, bora ver ali que a gente consegue segurar ali até o final desse jogo ali, 0x0 contra a equipe do Bahia, bora fazer uma mudança aqui ó, não, vou deixar assim não, porque ó, a gente está jogando bem, então não vou mudar, vou deixar o time assim, bora ver se pelo menos consegue um empate aqui jogando fora de casa contra a equipe do Bahia ali, Nossa, eles empataram ele com o Edgar Júnior E a gente não consegue a vitória Mas ficando só no empate Jogando fora de casa ali Um pontinho é sempre bem-vindo Bora ver aqui no próximo jogo Vai ser aqui pela Copa do Brasil A gente vai pegar aqui Vai ser aqui contra a equipe do Mojimirim Vai ser pela fase 1 já ainda Começando agora a Copa do Brasil Então bora pegar a equipe do Mojimirim Mas vai ser no próximo vídeo Porque a gente não vai poder fazer esses dois últimos jogos Contra a equipe do Mojimirim Então vou deixar para o próximo vídeo Que a gente joga os dois jogos na embalada Então é isso galera, vou ficando por aqui Pedindo até já vocês Se inscrevam no canal, deixem seu like Compartilhem em redes sociais Ativerem seus amigos E até o próximo vídeo Fui